Ah não, sério? Sério? Ah não Ah não Olha, eles estão idolatrando Uma mulher com cabeça de rabo De gato? Sei lá, mano, o que é isso? Parece um rabo de gato, mano Ah não, mais os ecléticos aqui que eu vou precisar Lá vamos nós, mano É um elefante? Olha, há controvérsias, viu? Eu preciso mijar, mano Olha, é um auditório aqui, mano Fala família, atração principal acabou de chegar Uh, meio atrasado Mas beleza, alô O que é isso aqui? Vai fechar atrás de mim, né? Todo mundo sabe qual é a hora que eu tirar isso Cara Primeiramente eu não tô enxergando nada Segundamente eu continuo sem enxergar nada, mano Só isso que eu tenho pra falar É isso que eu tenho pra falar, mesmo Energizou alguma coisa aqui Eu não entendi o que que isso energizou, mano Fala a verdade Deixa eu ver se eu for pros... Ah, tem outra aqui, eu nem vi, mano Só completamente cego Que da hora Tá aqui, não abre Que essa porta tá em casa esbufada Eu acho que eu tenho que trazer isso aqui Pra abrir aquela porta Eu trago o outro também Que eu junto um no outro Yes Ah, agora tem mais um aqui Ah, pô O que é isso aqui que acende e apaga? Olha A deusa Sei fã do energia Todos dando energia pra ela Vitai, né? Pra ela ficar viva E ser a mãe de todos, mano Olha lá Os pontos de energia Vitai Onde eram injetados Aqui 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 E aqui E ali é a energia Vitai Que era extraída da morte Das pessoas Ó Caralho Entendi nada Deve ser isso Um óleo E aí ela se tornou a mãe Filha? É King Olha lá Olha lá O cara vinha As pessoas passavam pelo portal Pra gerar energia Então eles Então eles iam pro outro plano Abaixo da cidade Tinha esse portal Onde ele botava as pessoas Eles se transformavam E a máquina E a máquina gerava energia Vitai E a energia Vitai Era o que dava vida Para a grande mãe A princesa Tiana A imperatriz É família Não é isso que ela tá Na cabeça ali Não sei mano Fala a verdade A maior descoberta No processo de refino Veio de Aindra Apóstata Que pediu santuário Em nossa cidade Após causar a ira Dos regentes da fortaleza acesa Para provar seu valor A apóstata sugeriu Uma Decoxão De flor de emmerich Para apagar a memória De um indivíduo Reduzindo assim A fadiga associada A múltiplas sessões De estímulo Isso impressionou muito Temaco E ele colocou Aindra Sob sua Sob sua Proteção Os dois trabalharam juntos Por muitos anos Até os crimes Do apóstata Serem revelados E eles serem exilados Para sempre Ah calma Então Quando a pessoa Passava por essa sessão Aí de dar energia Eles apagavam a memória Para evitar a fadiga É isso ou nada a ver Por isso que as pessoas Por isso que ele não tá Lembrando nada Aqui dessa situação Porque os caras Estão apagando Nossa memória Man Agora eu quero saber Será que Esperou uma energia Há muito tempo Dormente Tá Agora eu tenho Três Churusbango Agora eu consigo Levar essa energia Para outro lugar Man Eu não sei onde Para falar a verdade Né Talvez eles tenham passado Por um portal Inerte Então Mas eu não sei Onde é que é Esses portais Né Vamos ver se é isso mesmo Que eu tenho que fazer Deixa eu para falar Super a verdade Eu não tenho ideia O que eu tenho que levar Esse bagulho Será que é ali? Sei lá mano Eu sei que eu estou quase Mijando as calças Essa é a única verdade Que eu sei Nossa Juro para vocês Uou Yes The genius Alan Brazil Man Abre Ó Aqui vai estar Cheio de espinho Que foi o que eu vi No meu sonho Né Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Família Alô A porra não abre Veio Tá com problema Filha Sejam bem-vindos Eu vou ver Eu vou ver Se tem alguma coisa aqui em cima agora Ah tem um botão ali cara Ah eu vou morrer Descer né mano Agora que vi a hora É mano já tá mó tarde né Esse jogo tá muito bom velho Que eu não tô nem Compreendendo a situation A hora passou voando Quando estamos nos divertindo Não é mesmo Nilce É verdade Leon Pô tem um botão ali que eu não vi Calma tem mais um botão Atração principal Sr. Jorge Henrique Mais conhecido como Paulo Ataquei Vou subir aqui porque piscou caralho Daí você desce Eu vou me jogar mesmo Boa tarde Sr. Jorge Henrique Está pronto Sr. Jorge Henrique Você está com um tirozinho de fora Opa Perdão Opa Opa É Que? Família Eu tô entendendo nada Vou apertar isso aqui Hein Oh 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 Tá Não aperta Jorge Henrique, volta aqui, mano. O que eu tô fazendo, velho? Será que vai abrir aqui? O cara droparam o Jorge Henrique, mano. O cara só droparam o Jorge Henrique, mano. É alguém comendo o Jorge Henrique, mano? Eu não entendi. O Jorge Henrique? Será que eu tenho que apertar quando ficar na barriga dele verde ali, que é onde tem mais energia? Oh! Falei? Ficou, hein? Um ficou parado. Agora eu tenho que fazer o outro ficar parado. Ficou parado porra nenhuma, caralho. Pô, mas tinha ficado parado, não tinha não? Ficou nada, mano. Pô, eu tô entendendo é nada, mano. Vou puxar isso daqui de novo. Vou puxar isso daqui de novo. Vai vir outro Jorge Henrique, será? Eu entendi. Eu entro aqui. Agora eu sou o Jorge Henrique e essa é a minha apresentação. Sejam bem-vindos, mano. Puta merda. Agora quem vai apertar o botão pra eu ir pra frente, mano? Puta que pariu. Eu não pensei nisso, mano. Será que minha mão chega ali? Vai me escanear, vai mostrar que eu tenho um bebê na barriga. Ou vai mostrar que eu não tenho nada. Oh, meu bebê! Vocês viram o meu bebê? Oh, meu bebê! Aqui você está. Amarei. Amarei, meu Deus. Feliz dia, eu prometo. Eu pensei... Eu pensei que você era uma sonora. Ou que... Que algo tinha errado. Agora eu venho aqui... O que? Ih, cara. Ela agonha, mano, a situação. O que que deu aí? Ih, estou com problema. Puta! Eu... Eu não gosto disso. O que significa isso? Se... 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 Ah, ela está mal. Ela está mal, eu me lembro. Oh, Deus. Just like Alice, what do I do? Help me! Aide within these walls. Help me. O que você quer? Hey, como é que eu... O que é bom? Se há algo aqui que pode te ajudar, eu tenho que tentar. Desce ela, antes que ela te jogue. Aí, nice. Então o bagulho ia me dropar ali, mano. Igual de fontinho. É. Não que mudou muita coisa, né? Boa tarde. Ali tem um esgotinho. Eu não entendi, mano. Minha filha falaram que está doente igual a minha outra filha. Só que assim, eu acho que essa filha ainda é a primeira filha. Não é a segunda filha, tá ligado? A segunda filha não existe, mano. Eu acho que isso daqui é só lembranças que não existem mais, mano. Essa é a verdade, entenderam? Nem eu. Pois é. Camila, brilha para os sete. Hastings brilha para os dois, velho. Muito obrigado, mano. Põe lá. Acompanha. Eu só pude dar sub agora. Te adoro. Você é meu streamer favorito. Torço muito para continuar crescendo e alcançando mais público. Qualquer dúvida, meu nick se lê. Hastings. Sou mulher. Caralho, Hastings. Obrigado, mano. Eu li Hastings, eu acho, não? Obrigado, Hastings, pelo apoio, mano. Valeuzão. Pelos dois meses também. Hastings. Hastings. Ah, eu preciso mijar. Nossa Senhora. Lightbringer. Ó, ganhou a time de acender fósforo. Nossa, o subtrem está... Meu Deus. Mil oitocentos e trinta. E, gente, eu pulei todo mundo hoje, né? Mas eu avisei desde o começo, né? Que hoje, além de ser segunda-feira, que é aquele dia, a gente ainda está jogando um jogo que eu estou 100% prestando atenção nele, né? Eu não quero... Ai, minha sombra, velho. Eu não quero tirar a minha imersão. Imersão gamer. Uh, o que é isso aqui? Aqui não abre, não? Nossa, eu vou mijar nas calças em questão de 13 segundos, mano. Se eu não for mijar mais. Eu não quero mijar. Preguiça. O jogo está muito bom para mim já, mano. Eu não estou entendendo nem nada onde é que eu estou, velho. Eu vou ter que ir ali, né? Eu não estou entendendo nem nada onde é que eu estou, velho. Eu estou entendendo aqui, falar a verdade. Alô? Ah, tem fósforo aqui. Eu não tinha visto. Amarie. Você não quer me dizer o que eu estou passando. Minha querida, essa criança aí vai nascer com muita coisa muito louca, velho. De tanta coisa diferente você pisou já, mano. Já pisou em sangue, em monstro, em defunto, em... É? Nossa, tem muito espeto aqui. Eu não gosto. Alô? O que era aquilo? Eu não sei. Eu juro que eu vi alguma coisa, mas eu não vi nada. Toma licença, meu amigo. Obrigado. Tem coisa aqui atrás. Lógico que tem, né? Você acha que eu, o mestre dos jogos, não vai achar? Vai fechar isso daqui, né? Ah, não. Eu só saí mesmo. Não entendi. Aí, ela já tinha morrido, né, minha filha? Porque ela não tá na cama. E tá o bonequinho dela e o livro da Alice. Diagnostition. Olha lá onde é que eu tô. No mundo paralelo, mano. Energia? Não compreendi. Não compreendi. Entendi, mas não compreendi. O que eu tenho que fazer nisso? Porra, essa é tipo um bonde, mano. É exatamente o que eu falei, mano. Um passo à frente. Oh! A gente vai tentar, né? Se a gente vai chegar, é outra história, mano. Eu quero a sangue, mano. Ih, tem monstro aqui. Não gostei. Olá? Ah! História. O que é isso? O cara falando dos filhos, mano? Não entendi. É uma memória, eu acho. Sim, tem ele falando dos filhos. É o tempo. Eu a segurando, a espalha da espalha. Ela é obliviosa. Ela me ameaçou. Eu a agradeço pela sua companhia, pela sua conforto, pela sua ameaça. Eu cortei a espalha, rapidamente. Ela compreende, a espalha da espalha da espalha. Ela vai nos salvar. Cara, ele matou um animal pra comer, mano. Olha lá! Entendi nada, mano. Era isso, falar a verdade. Meu pod. Tá, aqui eu vou precisar... Aqui? Esse é o lugar que eu posso ajudar a Amari? V-Time é... ... a vida... ... contra... ... a doença. O que eu tenho que fazer? Criar... ... V-Time. Sente... ... seja... É... ... ... ... ... ... a energia que empolgou o portal. Certo. Porque... ... foi tão fácil encontrar na última vez. Não se preocupe, Amari. Tem que ter uma maneira de fazer isso aqui. Mas se eu criar... ... mas se eu criar avitar eu não vou de base, mano? Sem energia, né? Não adianta eu sentar aqui, né? Isso parece... ... morto. Não é? Precisa de energia para trazer ela para a vida, eu acho. Isso não parece estar funcionando. Eu tinha perdido algo? Sim, tá sem energia. Anota aí que tá sem energia. P-oh, que isso? Boa tarde! Esse aqui, mais uma tábua pra... Uh! I lie amongst rustling grass Up on the hillside above the bay It is the day after the rain I can smell the green on the breeze The skies are blue now With only wisps of cloud The bell of the white goat clanks nearby As she rips and chews at leaves I close my eyes And listen to the world Será que a cabra branca foi o que ele matou? Ele não, né? O filho dele, eu acho Sob o sigilo de Olan No oitavo levantar, no terceiro chamado Eu, que me, faço este registro Há uma falha no trilho do terceiro teleférico Eu desveio o estoque para a fábrica 5 Enquanto investigamos Como resultado, a estação de portal Hakiosta Relata um acúmulo anti-higiênico de estoque E pede pessoal adicional com pedras Ancari Para controlar os ceifadores Eu encaminho a mensagem para os responsáveis pelas alocações Assim registrado no nome eterno dela Amém O que é isso aqui, mano? A estação de metrô? Deixa eu ver como é que tá Caralho Vem aqui Caralho, mano Essa fábrica tá só o pão, mano Tá tudo quebrado nessa merda E nem a leitura? Pô, não li certo Olha lá, o trilho três quebrado ali, ó Ó, e tudo se conecta Tudo é o que liga a ela Ou seja, quando eu arrumar isso Ela vai reviver E ela vai falar Obrigado, criança, por me ajudar Agora você é inútil para mim E eu posso voltar ao mundo Falou? Sob o signo de Olan No oitavo levantar No segundo chamado Eu, Teote Faça esse registro O fluxo de Vitai atingiu um equilíbrio por toda a rede Como resultado Dos ajustes na fábrica 6 Isso está de acordo com os cálculos recémes Indica que teremos, de fato, o fluxo mais Do que suficiente para sustentar a Imperatriz E atender as demandas da população Até que as novas fábricas sejam conectadas Daqui a 100 levantares Assim, registrado o nome eterno dela 100 levantares, mano Pra mim já é difícil levantar de manhã, mano O cara tiveram 100 levantares Eita, pô, o que é aquilo, mano? Filha? É muitos levantares, né, mano? É que eu durmo tarde, gente, tá? Por isso que é difícil levantar de manhã Eu dormisse cedo e levantava de manhã Pra tarde Não tem uma luz pra eu acender aqui, não, mano? Ai, que susto! Que porra foi essa? Olha, ele tem energia, pelo menos Ha! Acha mesmo que eu não sabia que tinha um fósforo ali? Cara, tá muito escuro esse lugar, velho Não tô entendendo muito bem o que tá rolando aqui Dá pra abrir isso? Não Olá? Cara, tem muita coisa Pra falar com ele Eu quebro o bagulho Ai, não quebra É muito forte Falhou, mano Tentei ajudar, velho Sob o signo de Olan No oitavo levantar No quarto chamado Eu, a Taro Faço este registro Suvar refinou o processo de visão memória O ideal são curtas interrupções de memória Combinado com o novo elixir O ciclo de memória agora atinge a aplicação total E não mais de 57 lidar Nosso objetivo agora é reduzir o ciclo de dor Para melhorar a percepção pública do processo Temacu ordenou e assim deve ser Assim registrado no nome eterno dela Visão memória O ideal são curtas irrupções de memória Ixi, quanta coisa É É a primeira vez que eu vejo ele em uma semana E é como se 10 anos Há abençado sua espina Saindo a carne e a cor do seu rosto Suas olhos são red-brimmed Eles não encontrarão minha A medo A medo de meu coração E começa a agarrar Son Ele diz Ela está com os deus agora Não Não, li de novo Sem querer, cara Achei que era um óleo Mas aqui é um óleo Ô porra Onde Sprintando através da ponte communication Lançando Laskando Perasa S��ando Esquisito Edirond Subindo Emb 시� snacks Espirando 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 Muita Espirando Flos Espirando 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 Minas Espirando Play Meu Deus, não estou entendendo nada. Isso é lindo. Cara, muitas histórias, cara. Nossa, uma pizza. Ah, não, não é não. Oh! Não tem como pegar o óleo, mano. Vou ler isso daqui. Indivíduo 1, 143, SV. A extração inicial indica a classe subserviente. Sem família imediata. Potencial de produção baixo. Concentrar extração adicional nas primeiras memórias. Mas também considerar o descarte. Indivíduo 1, 145, S, V, A. A extração inicial indica uma classe trabalhadora. Com uma estrutura familiar consistindo em uma parceira e duas crias no momento da captura. Potencial de rendimento alto. De acordo com o protocolo, concentrar extração adicional nos contatos iniciais com a parceira. De acordo com o protocolo, concentrar extração adicional nos contatos iniciais com a parceira e nos anos formativos da prole. Além disso, memórias fortes típicas relacionadas ao local de captura e conexão parental. Indivíduo 1, 144. A extração inicial indica a classe trabalhadora. Sem família imediata. Uma forte conexão. Mas uma forte conexão com o único indivíduo. Potencial de produção médio. Concentrar extração adicional nos contatos com esse indivíduo. Ignorar todas as memórias pré-adultas. Pois a ausência de conexões familiares tipicamente indica a ausência de material positivo para uso. Calma! Os caras têm que ter uma memória com outra pessoa para poder se visitar. Então por isso que me trouxeram aqui, porque eu tenho uma filha, cara. Duas filhas. Duas? Mais ou menos? Então eu vou ter um potencial extraordinário de extração, mano. Edu? 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 Simulation of the nerves, followed by a dose of elixir of emiris, followed by an application of the subject's own best memories. To view it in another way. Fear, oblivion, hope. Fear, oblivion, hope. It's so simple. Without fear, there is no Vitae. Ah, por isso que eles precisam de conexão. Porque quanto mais memórias boas, felizes, mais eles conseguem extrair da pessoa, porque ela vai ter menos medo e sentir menos dor, consequentemente. Por isso que as pessoas precisam ter uma conexão forte. Ah, aqui achamos um bagulho. Eles faziam... Quê? Ilha? Acho que é o contrário, quanto mais dor, melhor. Aí, ó. Ela tem boas conexões, boas lembranças. Aí, ó. E ela... Ela é com seu pai agora. Ela tá com sua mãe. Ah, calma, merda, eu já vim aqui, calma, eu já vim aqui, já eu lembro, Mano, fudeu, o que eu faço nessa porra agora? Preciso ver minha filha. Olha o bicho ali. Ele tá vindo. Ele transportou. Eu tenho que levar o negócio de volta, cara. E eu deixei a porra do bagulho ali, mano. Boss típica humana meu nome, né, devia ser. Eu não posso pegar o bagulho. Eu não posso pegar o bagulho. Eu não posso pegar o bagulho. Ele sente energia. Ou não. Bangou, bangou. Ele deu um. Filha, calma. Tá tranquilo, eu sou o demônio da luz. Eu vou correr. Pega essa merda, porra! Liguei alguma coisa que eu não sei o que, mano. Vou falar a verdade pra vocês. Vou passar a menor ideia do que eu fiz. Aí, ó. Plaugte, plaugte. É, não. Ah, eu liguei a linha do metrô, né. Aí, agora tá todas verdes. Agora eu posso tirar isso? Posso. Tá todas verdes agora, mas... Ah, você tá andando de verdade? Ou seja... Ah, você tá andando. Ah, Deus! Olá! Poder vocês se escutaram? Assim, ó. É assim que solta ele, ó. Filha. Sabe o que eu acho, mano? Eu acho que eu vou ter que sentar ali, o corpo dele vai ser furado e vai se transformar no bagulho aqui, mano. Vocês vão bater uma aposta de 12 mil reais, mano? Ela. Já tá com energia, caralho. Mais energia? Eu perdi 12 mil, né? De novo, mano. Porra, velho. E, ó. Já tá com energia, não? Só tem que energizar alguma coisa aqui. Tá energizando a porta, será? Deixa eu fechar essa porta. Continuar mandando o bagulho pra lá, mano. Só que não entra aqui não, né? Não. Ah, não. Lá vamos nós, né? Mais o quê? Mais 4 horas agora, né? Pra resolver isso. Já tá com energia. Ué? Ué? O que eu tenho que fazer aqui, mano? Eu botei energia já no bagulho, mano. Ô tio! Quê? Eu tô tentando descobrir, minha querida. Você me dá uns 40 minutos, aí a gente resolve, tá? Fica tranquilo. Normalmente funciona, mano. Tá, normalmente uns... Uuuu... 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 Eu falei! É 40 minutos que eu preciso, mano. Nada menos que isso. Ó, esse aqui é fogo e aquele ali é água. O que muda, mano? Eu entendi muito bem. Vamos descobrir agora. Uuuu... Tem outros lojas pra botar isso, mano? Calma aí, mano. Esse daqui não combina com você, não. Esse daqui combina, mano. Tela, tela. Esse daqui é tua cara, mano. Olha esse se não é tua cara. Não, eu preciso de dois, velho. Água cabeça. Flaugit. Cura ele. E o fogo faz plogit. O fogo é embaixo. Calma, mas onde eu boto o bagulho embaixo? Não entendi, mano. Qual que é o primeiro? O primeiro seria a água, não? Ó, a água vai na cabeça. Plogit. Daí tem o touro que fura. Dá umas facas aqui, mano. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Caralho, cara. Mas tudo que eu faço dá errado nessa merda. Ô tio. Eu não sei mesmo. Tá errado isso daqui. Não é esse ainda. É esse. Não, provavelmente não é esse também não, mas... Eu botei o touro ali já, mano. Será que eu tenho que botar as facas aqui, mano? Puta, eu tenho que botar as facas aqui. O que você tá me tirando, mano? Eu não gosto dessa. Ave Maria. Ah, tem outro touro. Ah, não. É o Mickey. Ah, não. É a água. Eu entendo agora. Sim. 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 As facas aqui, ó. Mais uma aqui. Tem vários disquetes que eu tenho que botar ali, tá ligado? E fazer a instalação no corpo dele, mano. Primeiro eu instalo a água pra acabar com a cabeça dele. Depois eu instalo as facas pra furar ele. E depois eu instalo fogo pra queimar ele, mano. Aqui falta uma ainda, mano. Ó, perdi, hein? Cadê a última faca, mano? Ih, mas eu preciso instalar isso também, né? Pra furar a cabeça dele, não? É, agora sim, mano. E aí? Pronto pra furar, hein? Agora a gente bota a água. Esse aqui é o touro. A gente bota a água. A gente bota a água. Daí a gente vem aqui. Tira isso. Bota a água. Uh. 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 Eu acho que embaixo não é a faca, não, mano. A faca é só em cima, pra falar a verdade, mano. Mano, eu tô embasbacado com tamanha falta de veracidade. Aí, ó. Porque tem dois tiros bang embaixo no fogo. E tem quatro aqui. Ah, eu tenho que trocar os bagulho. A água é full em cima. Será que eu tenho que tirar quando eu for usar um? Yes. 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 Desculpa, meu príncipe. Desculpa, meu anjo! Filha, não olha, tá bom? Toma, tá indo o bagulho na boca dele? Não tô entendendo, mano, se eu tenho que apertar de novo. E aí, ele tá se afogando? Ah, eu tenho que ficar segurando, mano. Fecha a boquinha! Relaxa, gente, ele tá bem, tá? Fica tranquilo, é normal isso daqui. Ah, tem que carregar tudo, as bolinhas brancas, agora que eu vi. E aí, a boa hora! Hein, ó, não! Ah! Ô, Ex yea! Ah, não! Eu não preciso de cháver! Ah, zehn! Ah, cinco, oh finalmente! Isso é suficiente. Calma, eu podia escolher a forma que eu matava ele? Ah, fala sério, mano. Eu afoguei ele, eu acho. Sei lá, mano. Triste, dislike, velho. Aí, ó, mamãe. Isso... Isso vai curar a Amaril? Ela precisa... Vitae. Isso vai... Eita. Isso daqui era o do fogo, ó. Queimava ele, eu acho. Ó a merda que vai dar, mano. Para você, Amaril. Eu, uh... Eu não tenho certeza disso. Nossa, isso daí é tipo eu quando lançar a vacina do coronavírus, mano. Vou botar a vacina. Vou botar uma em cada lado, mano. Não. Oh, meu Deus. Se eu não... Como funcionou... Não sei, mano. Eu não sei se isso funcionou mesmo. Eu espero que você esteja bem. Que isso foi tudo valeu. Oh, vamos sair daqui. Calma, mas sair daí, da onde? Sair pra onde, quer dizer? Isso. Agora eu tenho que pegar o elevador. Eu arrumei, né? O elevador. Teoricamente eu arrumei, mano. Eu acho, né? Vamos descobrir agora. Arrumei, não. Quer dizer... Arrumei? Arrumei. Vamos ver se essa coisa funciona. É... Desculpa, eu não sei entrar em elevador, mano. Alô? É... Ah, tá. É que esse daqui é diferente, mano. Vamos lá. Vamos ver se ele não nos levará. Tá perto de zerar? Não sei, cara. Eu acho que não. Quer dizer... Não sei o que você considera perto de zerar, mas... A gente tá mais pro fim do que pro começo. Mas eu não sei se a gente tá tão no fim assim. Ah... E a filhinha? Só as lembranças dela, velho. Agora ninguém nem fala mais nada. Era tudo tão alegre antes, velho. Ah... Gente, eu acho que a gente vai tá bem por hoje, viu? Falar pra vocês, mano. Já vai dar 11 horas. Eu tô com uma fome. 8 horas de live, quase. Amanhã a gente termina. Deve faltar pouco. Eu não sei se falta pouco, mas... Deve faltar menos do que falta mais, né? São 11 horas, mano. Pô, o jogo é longo, hein? Eu não sei quanto tempo tem, mas... Né? Ó, ganhou ativo, gente. Torturador. Não sou! Não sou torturador, mano. Beleza? Só o jogo me botar em algum lugar, né, mano? O que mais poderíamos ter feito? O que mais poderíamos ter feito? O que mais poderíamos ter feito? Que poderíamos ter feito? Que poderíamos ter feito Salim. Ou Hank. Ou qualquer de nós. Esse lugar... Esse horrobre lugar fucking lugar... É me tornou um deles. Mas se isso funcionasse... É worth isso para você, pequeno. Eu não entendi ainda o que adiantou nessas vacinas dela aí, mano. Oh! Hello? Caralho, velho! Até onde vai me levar isso daqui, mano? Olha que bonito, mano. Ela ali na frente? É, né? Eu gostei desse relógio. É muito da hora, mano. Ah, vai me levar até ali. Boa tarde. Olha, um monte de defunto, mano. Eram presos, mano. Tava pensando nisso. Relógio bonitão. Mó da hora, né? A fenda para o outro mundo. Calma, mano. Não consigo ir para a fenda. O trem não abre, mano. Era óbvio, né? É óbvio, né? Ah, é óbvio. Ixi, tem jogo pra caralho ainda, mano. Me levou lá pra Índia, mano. Tchau, tchau. Eu não sou muito fã dessas partes mais... Não sei explicar. Tipo, não é futurista, mas é meio... Meio... Eu não sei nem como é que chama isso, pra falar a verdade. Eu não sou muito fã não. Eu prefiro quando tá na realidade, mano. A realidade é muito mais... Parece que dá mais medo na realidade, mano. Essa parte tá interessante, mano. Alien. É, mais alien, né? Não sou muito fã dessas partes muito alien, assim, mano. Eu prefiro as partes mais... Mais reais. Mas tá bom pra caralho, mano. Nossa senhora. Ô, jogo bom, né, mano? Como é que essas pessoas tão vivas ainda? Eu não entendi ainda direito. Ah, não. Não é o demônio. Eu sinto que não temos muita sorte. Ai, meu Deus, me viu. Ai, meu Deus, me viu. São dois! Gente, para de me escanear, pelo amor de Deus, velho. Esse trem não chega. Sumiu? Sumiu. Estouro pra baixo? E caiu? Puta, meu lampião, mano. Ah! Eu não vou ter que correr, né? Tem muito som estranho, mas... Calma, perdi meu lampião? Não. Que isso? Ah, lancei num fósforo à toa mesmo. Eu perdi meu lampião, mano. Ai, meu Deus, mano. E o bicho do demônio tá ali, mano. Gente, mas eu vou parar. Senão eu não vou sair nunca, mano. Esse jogo aqui só vai, mano. Eu vou parar aqui e amanhã a gente continua, velho. Porque senão eu só vou embora, velho.